Exemplo. Aprender um instrumento musical comunica os dois lados do cérebro. Instrumento musical é uma das raras coisas que põe o lado direito e esquerdo do cérebro em funcionamento, porque tem matemática e tem intuição, tem emoção e tem raciocínio. Então, pessoas que tocam instrumentos musicais reconhecidamente demoram mais a desenvolver Alzheimer, demência senil, ativam áreas novas do cérebro. Mas eu não vou ser músico. Parabéns, eu também não. Mas aprender não é para ser músico, é para manter o cérebro funcionando. Quanto mais interesses eu tiver, mais interessante eu me torno.